Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem E é você que tem que resolver Ajo graça quando às vezes louca você perde a pose e diz Pois sem querer Quantas vezes no seu canto e em silêncio você busca o meu olhar Quem me fala sem palavras, que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Minha alma gêmea bate o coração Nas metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você